A campanha Janeiro Branco chegou ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos. Os colaboradores da autarquia participaram de uma palestra. Tudo isso é uma reflexão para pensarmos como anda a nossa saúde mental. Aqui no SAI a maioria é de homens e o psicólogo Luiz Fernando fez uma observação que os homens têm menos cuidado e pensam menos na questão da saúde mental. Uma empresa que investe de fato no cuidado da saúde do trabalhador, ela com certeza tem mais sucesso porque o trabalhador vai estar ali preparado, não só fisicamente, mas mentalmente para desempenhar suas funções. A rotina desses profissionais é intensa. São pessoas que operam máquinas que precisam ter cuidado com a segurança. Outras lidam com o público, um dia a dia que pode causar estresse. Esse momento é importante para refletir sobre os cuidados com a saúde mental. O gentil é atendente e sabe da importância de um momento como esse. Vale a pena você parar ali por 5, 10 minutos para poder aprender muito mais, é muita valia para nós. A iniciativa de participar da campanha foi da direção do Serviço Autônomo de Água e Esgotos, com o objetivo de oferecer aos profissionais da autarquia um momento que pode agregar conhecimentos importantes para o bem-estar de cada um deles. E nós entendemos que além de cuidar da saúde física, entregando EPIs, fazendo capacitação na área de segurança, também precisamos nos preocupar com o lado emocional, com a saúde mental dos funcionários. Porque nossa rotina é estressante, são muitos chamados de emergência, trabalhos físicos que realmente precisam de um trabalho em equipe e que o colaborador esteja realmente motivado para proporcionar melhores serviços para a população de Caxias.